Vamos ouvir aí também o vereador Tonhão, que é o líder do prefeito na Câmara, ele também prestigiou o desfile cívico e falou aí sobre o desenvolvimento econômico da nossa cidade. Vereador, Três Lagos chegando aos 108 anos, qual é a sua análise desse desenvolvimento da cidade? Uma análise extremamente positiva, Ana, porque a gente fica muito contente com o crescimento que Três Lagos está tendo, né? Esse continuar no desenvolvimento é extremamente importante, a cidade tem mostrado a sua força, a sua pujança, e a gente fica feliz por participar dessa história. Eu há 19 anos, enquanto vereador, hoje ocupando a função de líder, tramitando lá na Câmara pautas importantes, o prefeito Ângelo Guerreiro com toda a sua equipe fazendo uma gestão alinhada também, os poderes trabalhando em harmonia, junto com o presidente da Câmara, doutor Cassiano, os vereadores da base dando sustentação e a gente participando de um desfile desse, que mesmo com essa questão de queda de temperatura, com chuva, a população marcando presença, porque nós temos muito mais a comemorar. Problemas nós temos, Ana, mas muita coisa positiva tem sido feita e Três Lagos está cada vez mais forte, mais unida e a população mais feliz. O que o senhor espera da cidade para os próximos anos? Olha, a gente espera mais desenvolvimento, a gente espera que alguns problemas pequenos dentro da saúde sejam corrigidos e a gente tem equipe preparada para isso, sensibilidade também, que venham mais recursos na área de infraestrutura, que é o grande clamor da população, que a gente consiga superar de uma vez por todas com essa questão de drenagem de asfalto e que principalmente com a vinda da UFN3, com a construção de casas populares, com a chegada de novas indústrias, a gente possa gerar cada vez mais renda, mais emprego, fazendo com que de uma forma por outra, Três Lagos cresça realmente e aumente esse número e a gente aumente a arrecadação e os outros problemas, principalmente alguns sociais, também sejam resolvidos na sua integralidade.